Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Márcia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês umas latinhas que eu ganhei, umas latinhas decoradas. Ganhei da minha amiga Adriana, que eu amei. Mas antes eu quero falar uma coisa para vocês e mostrar outra. Eu queria falar, gente, se vocês tiverem alguma ideia aí de vaso, vaso criativo, vasos decorados, alguma ideia, qualquer ideia aí que vocês tiverem e quiser mandar para mim, mandar a foto para mim estar fazendo aqui ou mostrando, você pode estar mandando a foto para mim com seu nome, a cidade de onde você mora, que aí eu vou estar mostrando aqui, vou estar fazendo o seu vasinho e aí já é mais um vídeo para mim, gente, porque eu já estou ficando sem ideia, gente, sem ideia mesmo, de verdade. Deixa eu mostrar essa lindeza aqui para vocês. Sim, pessoal, eu vou estar deixando o número do meu WhatsApp aí no primeiro comentário do vídeo, tá bom? E aí se você quiser mandar para mim a sua ideia de vaso, aí você manda o que eu vou estar fazendo aqui, faz um vídeo ou foto que você quiser, aí você manda para mim. Gente, a coisa que eu quero mostrar para vocês é os meus aionios aqui, ó. Gente, isso nunca aconteceu, ó. Isso aqui é consequência do sol. Olha só, que judiação, gente. Eu não estou nem triste, eu estou preocupada, preocupada mesmo, porque tem umas plantas aqui, ó, que está sendo judiadas demais. Ó, isso aqui nunca aconteceu, gente. Olha como que está. O sol está muito quente. Deixa eu mostrar outras aqui para vocês, que são essas daqui, ó. Gente, essa daqui é uma planta que ela fica no sol direto. E aí, quando foi essa semana, aconteceu isso aqui, ó, com todas elas da mesma espécie, ó. O miolinho queimou. O sol queimou o miolo delas, ó. E só foi dessas daqui. Essas daqui, ó, ficou bem judiada. Está bem judiada mesmo, por causa do sol. Olha essa daqui, ó, queimada do sol. Ó, isso aqui tudo é queimadura do sol. Uma planta que é acostumada a ficar no sol pleno e está desse jeito. Para vocês terem ideia como que o sol está fazendo efeito aqui. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês. É um vídeo rapidinho. Vou mostrar aqui para vocês as minhas latinhas. E eu acho que eu vou ter que estar trocando aqui algumas suculentas de lugar, por causa do sol. Olha, pessoal, que lindeza essas latinhas. Eu estou apaixonada. Eu amei, 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 de verdade. Achei uma gracinha, gente. Reciclem aí, gente. Decorem latas, reciclem garrafas. Olha só que coisa mais linda. Eu amei, amei mesmo, de verdade. E olha só, além das latinhas, olha só o que a Adriana trouxe para mim, gente. Essas joaninhas aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Ela mesma que fez, hein? É ela que faz. Olha que graça. Eu amei. Gente, estou apaixonada. E esse daqui? Olha só que coisa mais linda, ó. Gente, eu estou apaixonada nesse daqui. É uma arara, né? Olha que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Eu amei, amei, Adriana. Que Deus te abençoe. Gente, eu vou plantar aqui nas minhas latinhas, tá? Olha, pessoal. E ficou assim, ó. Com as plantinhas. Coloquei essas debes aqui. Que eu não tenho muita sorte, assim. Vamos dizer, com a debes. Ela não se desenvolve muito aqui. E aí, que nem diz a Luciana. Não está desenvolvendo? Taca na lata. Aí eu coloquei na lata aqui. Para ver se elas vão se desenvolver. Essa daqui eu tinha decapitado. E aí saiu esse monte de mudinha, assim. Eu fiquei com dor de tirar. Porque já que ela é muito chata aqui comigo. Aí fiquei com medo de tirar. E elas morreram. Vou deixar crescer mais um pouco. Pessoal, não esqueçam aí. De estar deixando o like de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.